Tudo bem? Fazendo a camisinha, né? Já almoçou? Ainda não almoçou, não? Qualquer dia eu vou almoçar aí com você. Vamos lá a nossa leitura, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Fala do jovem rico. Essa leitura é muito interessante, tem muito pra gente explanar aqui. Diz assim, ó. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe, Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando-o a falar, disse-lhes, Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles lhe admiravam ainda mais, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, Para os homens é impossível. Mas para Deus, Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos repetir. Para os homens é impossível. Mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse, Em verdade vos digo, Que ninguém há que tendo deixado casa, ou irmão, ou irmãs, Ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, Que não receba cem vezes tanto, já nesse tempo, Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, Com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, E muitos derradeiros serão os primeiros. Observe que o jovem rico, Ele foi até Jesus, Porque ele queria ser salvo. O jovem rico, Ele conhecia a palavra de Deus, Mas ele vai em busca de Jesus, Querendo que Jesus falasse algo, Que massageasse o seu ego. E como tem gente hoje, né? Que vem até a gente, Para ver se escuta alguma coisa, Que vai massagear o seu ego. Olha, não mudou muito não as coisas. E aí ele diz para Jesus, Mestre, O que eu faço para ir para o céu? O que é necessário para herdar o reino dos céus? E aí Jesus começa a esclarecer ele sobre os mandamentos. Jesus vai dizer, Tu conhece a palavra? Tu sabe os mandamentos? Então, deixa eu te falar uma coisa, Só falta tu fazer uma coisa dessas. Vende tudo o que tu tem, E dá para os pobres. O jovem regalou os olhos assim, Diz, se eu vender tudo o que eu tenho, Ficar pobre, vou dar minhas coisas tudo para quem não tem nada. Ele se calou e saiu. Ele simplesmente preferiu confiar na força do seu braço, No dinheiro, nos carros, Nas riquezas que ele tinha do que no Senhor. Quando a Bíblia diz, Que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, Do que um rico entrar no céu, É porque, gente, não é generalizando. Mas muitas pessoas que tem dinheiro, Não querem saber de Deus. E não querem saber, Muito menos de abençoar o próximo. Eles se seguram ali naqueles bens, Naquelas riquezas, Confiam naquilo, Mas esquecem que na hora da morte, O dinheiro não salva, O dinheiro não traz vida, O dinheiro não leva para o céu. Não é pecado você ser bem sucedido. Não é pecado você ter uma casa boa, Ter um carro bom, Você comer bem. Pecado é você confiar em tudo isso. Devemos confiar somente em Jesus. As riquezas dessa terra passam. Aí os discípulos vão dizer para Jesus, Mestre, então, A gente já está no céu, Porque a gente deixou tudo para te seguir. Olha a resposta de Jesus. Não há ninguém que tenha deixado tudo por amor do meu nome. Que ainda nessa vida não receba duas vezes mais. E lá no céu receba muito mais ainda. Vale a pena a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então entenda, Você ser bem sucedido na vida não é pecado. Você ser apegado aos bens materiais, Isso sim é pecado. Você não conseguir ajudar ninguém porque você é ganancioso, Isso sim é pecado. Reflita. Você pode ter tudo o que você quiser nessa vida, Contanto que o seu coração seja sincero como de uma criança, E não se apegue a nada dessa terra. Até mais.